A partir do dia 11, entra em funcionamento o sistema de parquímetro, operando até o dia 16, em caráter educativo, com monitoria, orientação ao usuário, aquele que quiser receber esse tipo de orientação, nessa semana não haverá cobrança de tarifa. A partir do dia 18, o sistema já entrará em operação com a obrigatoriedade de acionamento do parquímetro, com cobrança e valendo a regulamentação que está estabelecida em decreto e nas placas de sinalização. Nós estamos já com as vagas regulamentadas em 2 horas, 3 horas e 5 horas. Estudamos algumas outras áreas dentro da região central, para que possamos estabelecer algum horário de maior, de longa duração, para atender algumas situações de comerciários, de empresários e outras categorias que permanecem no centro por mais tempo. Entendemos que esse modelo é o mais justo, porque ele trabalha na linha da cobrança do uso real da vaga de estacionamento. Será um sistema de cartão e também através de moedas? Sim. O dispositivo de parquímetro trabalha com os dois modelos, utilizando moedas de 5 centavos até 1 real, e também o cartão recarregável, que poderá ser adquirido nas redes credenciadas, nos comércios credenciados, que estarão disponibilizando esse cartão. O equipamento volta-tronco? No uso de moeda, não. Mas no uso do cartão, se você estacionou numa vaga, que a regulamentação dela está prevista para 2 horas ou 120 minutos, Se você sair antes desse prazo, voltando ao parquímetro e colocando o seu cartão ali, você será ressarcido pelo dispositivo dos créditos não utilizados. Inicialmente, nós trabalharemos com 1.700 vagas, sendo mil delas aqui na região central, e outras 700, a partir da semana que vem, começaram a ser implantadas na região do orto.